Os bombeiros da cidade de Caratinga tiveram dificuldades para socorrer o motorista de um caminhão que capotou em uma ribanceira depois de ser atingido por um carro. Esse acidente aconteceu na manhã de domingo, no perímetro urbano da BR-116, próximo à cidade de Santa Rita de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro bateu na lateral esquerda do caminhão que seguia para Caratinga com uma carga de produtos de limpeza e os produtos infelizmente foram saqueados. Um militar do Corpo de Bombeiros falou com a imprensa. É acionado em 1913, com uma situação de capotamento, deslocando até o local aqui, onde nos deparamos com um caminhão que havia descido a ribanceira, sendo que a vítima encontrava-se em bom estado de saúde, entretanto com sua terra presa aí debaixo do caminhão. Devido ao fato de não ser possível fazer a ancoragem do caminhão com eficiência e a declive acentuado do terreno, nós precisamos do apoio do marreto-escavadeiro para poder fazer a estabilização do veículo e com isso fazer retirada da vítima.